Fala galera, se você também está precisando de produtos bons para o seu aquário, é um preço acessível, rações de qualidade, entre em contato com o camarada que eu vou estar deixando aí na descrição, meu amigo. Então vai estar o contato dele aí e você que for de Belém e precisou de rações, é só chamar, tá certo? Fala galerinha do Aquarismo. Pessoal, tudo bem com vocês? Obrigadão aí a todos os que se inscreveram no canal. E agora a gente vai estar falando de uma coisa um pouco mais séria, pessoal, que é problemas causados por rações. Tá, mas as rações são boas, os peixes precisam para comer? Precisam, mas eu vou apresentar aqui três situações onde o uso da ração se torna prejudicial aos peixes, ao aquário em si, tá certo galera? O primeiro aspecto, galera, é o uso de ração imprópria para certos tipos de peixes. Pessoal, quando vocês forem comprar um peixe, pesquisem antes sobre o mesmo, para vocês saberem qual é o melhor tipo de ração que vocês podem oferecer para esse animal, tá certo? E detalhe, fiquem atentos, porque às vezes o vendedor quer vender um produto muito caro e tenta passar para vocês uma ração que não tem a ver com o trato digestivo do peixe, ou seja, rações muito duras, rações, exemplo, para peixes herbívoros com teor de proteína maior, que é difícil do peixe digerir e coisas assim do tipo, pessoal. Então, vocês fiquem atentos. Exemplo, se você comprou um king, você vai procurar rações específicas para king, que ao cair na água, ela logo comece a afundar, porque o king, ele não é muito recomendado que ele se alimente na flor d'água por conta que, às vezes, ele engole ar, então vocês têm que ver a melhor ração que atende essas necessidades deles. Outra, rações para peixes sem herbívoros. Eu vi ao vivo, no caso, um amigo meu jogou para o Oscar dele comer, achei estranho, porque o Oscar, a paiaria, é um peixe de comportamento mais carnívoro. E uma vez eu vi um outro amigo meu que criava betas, ele tinha oito betas na casa deles, e ele estava alimentando com aquela ração cold fish, que é específica para kings, nada a ver. Então, pessoal, aí já fica um alerta aí para vocês, que cada peixe tem uma necessidade de ração. Tá certo, pessoal? Então, vamos ficar atentos a isso aí, para não dar ração imprópria para os nossos peixes, para evitarmos problemas. Qual problema pode ocasionar a constipação? Não, é um problema, né? Onde fica muitos detritos da ração no intestino do peixe, ele não consegue produzir seus excretos, tá bem, galera? Segundo, ração em excesso caindo no aquário. Aquela ração que o peixe coloca na boca e cospe, acaba não comendo e fica lá por mais tempo. Além dele deixar a água turva, proporciona o surgimento de amônia. A decomposição dessa ração aí, ela vai gerar amônia, pessoal. Então, tem que ficar atento. Jogou a ração na água, até 10 segundos. Se o peixe não comer, espera mais 10. Se ele não comer, espera mais 10. Deu 30 segundos, o peixe não comeu. Retira a ração, vai alimentar o peixe, jogue ração na proporção que o mesmo dê conta de comer, tá certo? Pois o excesso da ração vai ter problemas em relação à amônia no aquário. E terceiro, a galera que tem aquário plantado, muita gente é ligada nisso, né? Sobras de ração no aquário, além de produzir amônia, também servem de nutrientes para algas. Vocês entendem? As algas, elas precisam de nutrientes. E a ração também serve de nutrientes para ela, porque ela tem que decompor. E nessa decomposição, as algas se alimentam também. Então, pessoal, tem que ficar atentos aí, recapitulando o nosso vídeo de hoje. É, ração em excesso no aquário, dá problema de amônia e também proporciona o surgimento de algas, tá bem? É, ração imprópria para determinada espécie de peixe, causa problema para o peixe também, tá certo? Então, pessoal, quem quiser mais dicas aprofundando alguns desses temas, ou outros que eu não coloquei aqui, que é bem vasto nessa questão, aí a gente pode estar conversando nos comentários, ou eu posso preparar um outro vídeo falando sobre isso, tá bem? Obrigadão a todos, inscreva-se e até o próximo vídeo. Fiquem na paz!